E aí galera, tá começando mais um programa Na Moral todo sábado, 5h30 da tarde aqui na sua TV Santa Cecília. O reprise quarta pra quinta, meia-noite 15. Tem na TV Com também sábado, 11h30 da noite, tem domingo às 6h da tarde. Quer saber quem é esse cara aqui? Camisa bonita, só depois da abertura. Rola a abertura aí, meu irmão! Rola a abertura Agora sim, Ricardo Casarão Motos, meu brother. Eu adoro vir gravar aqui. Quando a pessoa é meu amigo, como é o seu caso, a gente conhece há pouco tempo. Pouco tempo, né? É o sarnento do skate, né? Não fica falando idade, pelo amor de Deus, pra não me queimar, né? Você nunca mais andou de skate? Cara, eu vou te falar que semana passada eu passei na pista do Chorão ali e eu fiquei doente, cara. Eu fiquei ali uma hora olhando os meninos treinando. Eu tenho um skateão, né? Eu tenho um long, mas assim, pra piscatinho de pista é o que eu mais amo, né? Esse cara andava muito de skate. Eu tava vendo umas fotos essa semana no Facebook do Tijolo, o Paga, cara. Lembra? Ah, o Paga Fly, que tá nos Estados Unidos. Eu era da equipe Santista aqui da Gogo Skate Park, que é eu, o Paga, o Luiz Neguinho, o Lelo, o Marcelo Cabeção. A gente era em cinco, se eu não me engano. A Gogo é aquela que era atrás do Inter. Andei muito ali, que tinha que ter primeiro gol, fez. Muito legal, uma pista legal, uns bons radicais, ó. Era bem legal. Olha, o assunto aqui é moto, café da manhã. Vocês estão vendo imagens aí? Parece que, ah, não, uma vez por ano tem esse café da manhã. Aqui é todo sábado, rola essa confraternização, café da manhã, que o Ricardo oferece aqui. Vem a galera do Motoclube. Na loja de São Vicente também, que o pessoal às vezes tá lá em São Vicente. Ah, não quero ir até a Conselheiro, lá no Antônio Emerica, em frente ao Extra. Café da manhã, a partir das nove, vai até meio-dia, uma hora da tarde, todo sábado. Santos e São Vicente. E o Ricardo tem sempre novidades aqui. Eu adoro gravar aqui, você entra aqui, tudo é colorido, as motos, os capacetes, enfim. E tem novidade, tem uma promoção da Suzuki, tem uma promoção de seguro, quem tem moto, quem tem moto sabe o que é o preço de um seguro de moto. A motocicleta, ela se tornou um bem muito rotativo, é um valor, assim, muito fácil do cara pegar. Então, furto começou a acontecer com a Suzuki, porque a Suzuki, de uns anos pra cá, tá vendendo cada vez mais. Então, os motos Suzuki, a das outras marcas também se roubam bastante, mas a Suzuki começou a aumentar esse furto. Então, a gente, com algumas empresas de São Paulo, empresas fortes, que trabalham com rastreador, existe o plano de seguro, que é extremamente caro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do pacote que eu fiz com eles. Rayabusa, zero. Quanto custa uma Rayabusa, pra quem tá em casa? Ah, 50 e poucos mil reais. É, mais que muito carro. A gente dá 320 quilômetros por hora. Então, uma GSX-R 1000 ou uma 750, uma B-King 1300, todas 2012, 2013, a gente consegue... Hoje, pra fazer um seguro numa moto dessa, é 10 mil reais. 12 mil reais. Algumas 12 mil. Então, a gente conseguiu fazer um não é seguro, ele é um plano de cobertura contra roubo e furto. Então, a pessoa... e hoje sai por 3 mil e 60 reais. Como é que funciona? O rastreador fica na sua moto, o rastreador é emprestado, você vai pagar suas mensalidades. Roubo e furto, plano de cobertura. Deu qualquer problema, tu liga lá. Se o pessoal não achar sua moto, não te devolver sua moto, 100% da FIP devolvido em mãos, em valor. Então, hoje, 95% da dor de cabeça de um cliente, Deta, é esse problema, do roubo e do furto. Então, eu conseguindo eliminar esse problema com um valor acessível, o cara que comprou uma moto de 50 e poucos mil reais, ele vai ter 3 mil e 60 para bancar esse roubo e furto e não ter problema com isso. A gente também, aproveitando a deixa, nas motocicletas, big bikes usadas, semi-novas, né, que vamos dizer assim, de 2010 para cima. E nas mais usadas também, de qualquer marca, a gente também vai fazer expand de cobertura contra roubo e furto. Que legal. É, motocicletas pequenas, motocicletas que têm muito índice de furto, como das outras marcas de 250, 300 cilindradas, também já começamos a fazer. Até meu contador ia devolver a moto, porque o seguro dele estava mó caro, aí eu arrumei para ele e ele fechou. Eu peguei esse negócio essa semana, né? Não, porque dá medo, assim, eu vou comprar uma motinha e tal, te ajuda no trânsito. É um veículo barato, algumas são baratas, né, de valor acessível, até você vai falar depois de uma promoção da Suzuki. Eu quero, pô, para o dia seguinte o cara me roubar, então tem hoje essa tentativa. E já vem, exatamente, a gente está com uma promoção da Suzuki, banca essa, já é o segundo mês e vamos até o mês de, se Deus quiser, eu não sei, mas eu acredito que a gente, eu vou chorar com a Suzuki para pegar o mês de junho também, porque maio é certeza até o final do mês. Então a Suzuki dá a entrada do financiamento do cliente para a GSR 150, para a IS 125, série especial, para a Burgman 125i e para a Intruder também. Então essas quatro motocicletas, que são as chamadas Small Bikes da Suzuki, eles estão dando a entrada. Na Intruder e na Burgman, R$ 500, você financia a moto, R$ 500 a Suzuki banca de entrada para você. Na IS 700, que na GSR, que é o carro-chefe agora, que está vendendo, graças a Deus, que nem água, é R$ 1.000. Então, aí eu fiz um plano assim, nessa GSR, se você comprar financiada, você tem três jeitos de poder pegar esse teu pacote. Espera aí, espera aí, está gostando? Ficou curioso? Só depois do comercial, se liga. Ficou curioso?